Louvamos a Deus A humanidade de tanto sofrer Mesmo que com os olhos ela possa ver Gostará pra crer na grande verdade O povo esperava com muita paciência Que a grande ciência é um estudo aprovado Após muitos anos de grande pesquisa Um dia realiza dando resultado Que todos os enfermos o ator alcance Inclusive o câncer possa ser curado E Deus que permita que o homem veja A grande vitória que lhe tanto almeja Deixando ao futuro o tamanho legado Se essa cirurgia com vital potência Em meio a ciência estava escondida Um doutor descobre com grande humildade Que hoje está salvando milhares de vidas Será um paraíso essa nossa terra Onde só tem guerra e nação destruída Porque nesse mundo o egoísmo implanta O homem se orgulha com grandeza tanta Por ser o herói da batalha vencida Deus que abençoe a grande descoberta Se está mesmo certa pro bem material Enquanto só pensa na vida terrena O homem se esquece a espiritual Precisamos ser um povo mais humano Alvejando sempre a paz mundial O homem que vive no estudo profundo Ele não se lembra de que nesse mundo Não é nada mais que um simples mortal